Olá pessoal, estou vindo com mais uma inspiração para vocês, um bolinho de 15 por 12, ok? Eu fiz chantininho na cor verde limão com verde hortelã, um pinguinho de cada. Na parte de baixo eu deixei ele mais escuro e em cima eu coloquei, é só acrescentei mais chantininho branquinho e aí ficou mais clarinho. Agora eu venho com a espátula Blue Star número 15, com o cotovelo na cintura, mãozinha parada e quem gira é a bailarina, ok? Para que seu bolo não fique um funil, tá bom? Para que ele fique retinho. Lembrando que as cores que eu usei foi verde hortelã e verde limão da Mix, ok? Um pinguinho de cada. E agora eu vim com a bombinha álcool de cereais, eu usei na parte de cima o brilho verde da FAB com o pó pisca, o pó cristal da Sugar Art e um pouquinho de nacarado. Na parte de baixo eu usei verde folha da Sugar Art com pó verde menta da FAB e também acrescentei o pisca e o cristal para dar esse nuance de brilho. Em cima, gente, eu coloquei paçoquinha amassadinha, tá? Você pode colocar biscoito de maisena, farinha láctea, ok? Lembrando, gente, sempre de limpar o prato para ficar um trabalho bem feito, tá bom? E a dica para quem for pintar é sempre colocar um pouquinho do próprio chantininho no prato que quando você for limpar fica mais fácil, tá bom? Olha que lindo a decoração. Aí tá os pós que eu usei, ok? Olha que lindo. E, gente, espatular bolo não é um mistério. O que acontece é que a gente tem que treinar, tem que insistir, persistir, não pode desistir, gente. No começo, o meu não ficava legal de jeito nenhum. Então, você vai pegando, vai insistindo. Uma hora vai ficar perfeito o trabalho. Pode confiar, tá, gente? Não desista nunca. Eu sempre falo isso, tá bom? E esse é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Eu vou deixar para vocês o meu Instagram. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande beijo com todos.